E que bom que eu cheguei a tempo pra essa aula, hein? Orgulhoso de você, filhão! Até você, pai! Realmente, eu não mereço! O povo dessa casa está ficando muito doido! Ai, ai, ai! Toma que foi! Asmin Patrícia, toma as minhas! Foi muito importante pra nossas crianças. Eu acompanhei toda a apresentação. Trouxe temas bem relevantes pro nosso cotidiano de conscientização. Amor! E vou falar em conta de luz? Já sei, docinho! Vai ficar mais cara! Acabei de ler na reportagem! Não, Carlos Soprano! Aqui só tem nove chique! Fica quieta! Asmin Patrícia! Ficamos muito lisonjeados com o assunto, porque a gente pensa que esse tipo de atividade lúdica, os estudantes captam melhor a mensagem do que ficar em sala de aula só repassando o conteúdo. Pouco é pouco, nada a olhos, limpa a gente, eu tô de olho na senhorita, percebeu? A senhorita anda muito escorregadinha quando se trata de aprender as coisas. Faz um bom e longo tempo que não me mostra o rendimento do colégio. E eu tô aqui pensando com os meus botões. Acho que eu vou fazer uma visitinha pros seus professores. O que você acha? E a parte que eu mais gostei do espetáculo foi a parte da música, porque é uma maneira divertida de passar conhecimento. Te explica! Eu não ouvi direito! Te explica! Ó, é isso aí! Liga lá e se liga aqui! Gostei de todas as partes do espetáculo, da organização, do elenco, do grupo em si. Foi muito importante também a participação de uma prof de Libras. Eu acho isso aí, sempre quando a gente vai pensar em projetos hoje, a gente tem que pensar nesse público diferenciado, que precisa, necessita então dessas profs de Libras. Ah, vai no banheiro do quarto do papai! E da mamãe, papai! Coleta, minha andada! Quer me pergizar? Eu tô muito, mas muito apetada! Valeu, maminha! Vai no banheiro da mamãe! E do papai também! Eu gostei muito, eu achei muito legal, achei muito importante as pessoas falarem sobre isso, a interpretação de Libras para pessoas que não escutam e saberem também, a importância da luz. Fizemos uma brincadeira também no meio desse espetáculo, eu ganhei um prêmio em primeiro lugar, e queria agradecer ao evento. Nós ficamos lisonjeados com a Foz do Chapecó, que é a patrocinadora oficial, então, né, desse evento. Então, eu fico a minha eterna gratidão. É assim, Patrícia, vai ganhar, me contou na garota e seu perigo! Eu vou ter que chamar pra psicóloga, eu vou ter que confiar o seu celular, calma, você não vai falar nada! Patrícia, me ajuda, vai, por favor! Eu? Não me meta nessa confusão!